Agora, na polêmica ainda, coloca aí o MC Cabelinho, que esse cara eu não sei, eu não sei, eu não sei o que que passa na cabeça desses artistas. Gente, você imagina você tá num show e do nada vem um balde na sua cabeça, né? Não tem nada de engraçado nisso. Agora, o pior de tudo é quem incentivou pra que isso acontecesse foi o próprio Cabelinho, foi no show dele. A festa, de repente, tá? Você tá na festa, de repente você toma um balde na cabeça. Olha essa história que tá revoltando, inclusive os fãs do Cabelinho que estiveram no show dele. Teve muita gente ferida, teve uma menina, inclusive, que teve que ser internada, levou pontos, a cabeça toda arrebentada e o caso tá sendo investigado pela polícia. Roda o VT. MC Cabelinho se apresentou no Via Music Hall, em São João do Miriti, no Rio de Janeiro, com seus grandes sucessos. Mas parece que não foi só isso que o cantor quis fazer no show. Durante a apresentação, Cabelinho incitou a plateia a jogar baldes de bebidas para o alto. Tá na hora do balde voar nesse ônibus, hein? Que parecia uma brincadeira, acabou virando um caos quando a plateia começou a arremessar não apenas baldes, mas também garrafas e copos de vidro para cima. Nessa confusão, Yasmin Vargas, de 18 anos, teve um corte profundo na cabeça e precisou levar três pontos. Segundo a jovem, outras pessoas também se feriram durante o show. O caso é investigado como lesão corporal culposa pela delegacia de São João de Miriti. A Via Music Hall se manifestou em um comunicado em que se solidariza com as vítimas e diz que está tomando medidas legais para responsabilizar os envolvidos. Também disse que a segurança do local agiu rapidamente, abrindo as portas de emergência para liberar a saída do público. Até agora, MC Cabelinho não se manifestou sobre o ocorrido. E você, o que acha dessa situação? Eu vi uma imagem que, inclusive, ficou bem pesada para colocar aqui, né, nesse horário. O rapaz com a cabeça toda enfaixada, que teve que levar mais de 13 pontos, porque ele abriu um talo de trás até aqui. Imagina a pessoa de lá de cima jogar uma garrafa, essas garrafas de uísque, com toda velocidade. Isso mata uma pessoa, gente. Isso mata uma pessoa, a cara toda arrebentada, toda ensanguentada, porque o Bonito aí pediu para a galera começar a jogar. Inclusive, a gente tem os vídeos, né, dele pedindo para a galera, está na hora de jogar para cima e tal. Daqui a pouco eu vou até pedir para a produção, está esse vídeo aí, viu, Fábio, para a gente mostrar aqui.